E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Camaroto mais uma vez e finalmente eu estou gravando um vídeo de novo. Deve ter aqui dois dias. Quer dizer, três dias que eu não gravo o React. Eu só estava usando os vídeos pré-gravados. É que basicamente eu tomei a terceira dose da vacina do Covid na terça-feira. E eu morri, basicamente. Na terça foi dor no braço, quarta-feira foi muita febre. Foi uma fraqueza no corpo. Mas é um efeito natural, tá? Pelo amor de Deus. Não tenho medo de tomar vacina. Toda vacina dá um efeito colateral. Vida que segue. Só passa dois dias meio fraquinhos, mas estamos de volta. Por isso já quero até pedir desculpa pelo sumiço dos últimos dias. E esse é o motivo pelo qual não teve tanto React, né? Estamos voltando ao normal hoje. Já conheço a música, já conheço o Venom. Mas vamos ver o MV, galera, em um, dois, três. Eu não sei como descrever isso, mas... Pega muito, pega muito, muito, muito. Cara Ah, tá me lembrando Cara, eu esqueci o nome do vídeo agora Que eles também estão meio assim na sala branca Só com os microfones Esqueci muito Eu sou péssimo com o nome de música, Nossa Senhora Véi Eu tô tentando entender isso aqui Tô entendendo entender Seria tipo Ele tá preso Na própria mente, sabe? Calma, eu ainda tô lerdo, cara Ainda tô meio lerdinho, foi malo Quê? Calma, eu não vou pausar aqui não Porque eu tenho certeza que alguém pode ter aracnofobia Calma Porque eu tenho uma leve aracnofobia Pra aranha de verdade Graças a Deus Eles fizeram aranha Robótica Porque aí não atacam Se tivesse Sido uma aranha De verdade Seria atacado com muita força Nossa Senhora Ainda bem que é um robôzinho Calma aí Falando em Harley Quinn Vocês viram a imagem do novo Coringa Do Batman? Que negócio assustador é aquilo! Se vocês não são muito fãs de filme de terror Gente, não olhem, tá? Porque o Coringa do novo Batman Tá amedrontador Muito Gente, minha opinião com relação à música Ela permanece a mesma do momento Que eu só vi o Color Kodid, tá? Pra mim Esse pré-refrão Ele quebra Demais A energia Do resto da música E tá muito abaixo Do resto Eu gosto muito Desse drop Do refrão Mas sei lá, cara Esse pré-refrão Pra mim não funciona Não funciona tão bem Quanto as outras, tá? Melhor pra se colocar desse jeito E Félix Tomara que você se recupere rápido Pra gente ter os seus movimentos de dança 100% de volta Tá? Tomara que eu ir Essa hérnia Para de te incomodar O mais rápido possível Porque Saudades de ver você Com essas coreografias Com seus movimentos complexos Inclusive a sua bunda Na tela do meu TikTok Vamos lá Cara, esse drop é muito bom Esse drop é muito bom, velho Pausa básica Que literalmente Eu estou fazendo essa pausa Só pra tentar fugir Dos direitos autorais mesmo Esse eu não vou mentir pra vocês Uma pausa aleatória Que eu fiz Só pra tentar fugir Fisca menos, por favor É que eu pensei Que ia ter mais algumas coisinhas No final Se eu soubesse Que esses 10 últimos segundos Esse só é de Pisca pisca E a frasezinha tradicional deles Eu teria Deixado Sabe? Pra cortar Mas, gente Uh! Minha opinião sobre a música Não muda Adoro esse drop De verdade Gosto muito Desse drop Porque lembra muito Os drops que eu vejo De beatbox De beatbox Obviamente, né? E pra quem não assiste Pra quem nunca viu Gente, eu recomendo Tem uns beatboxes Que são incríveis Incríveis E esse drop A história do beatbox mundial Né? Mas Recomendo, gente Beatbox É maneiro pra caramba Tá? Inclusive Alguns dos melhores beatboxers Da... Do mundo São asiáticos, né? Tem o Sousou Que é um dos meus favoritos Tem o Riz Que chegou nas Quartas de final do mundial Do ano passado Que é muito famoso Não só na comunidade Mas no TikTok mesmo O Riz É famosaço Então... Dá uma pesquisadinha Que é maneiro pra caramba Tá? Como eu falei pra vocês Esse pré-refrão Ele pra mim Ele é muito discrepante Do reto da música Eu sei que tem Ok Faz parte da característica Do Stray Kids Fazer essas misturas Fazer Essas discrepâncias Tá? Mas eu não estou dizendo Que tipo É totalmente diferente E quebra O ritmo da música Como é o caso De alguns Riantes que eu fiz Recentemente, né? Mas Eu só estou dizendo Que Não quebra energia Não quebra o clima Só tipo Cai demais Sabe? Comparado aos outros Trechos da música Esse pré-refrão Ele pra mim Fica bem abaixo Do resto da música E por isso Que das três músicas Que eu ouvi Do Stray Kids Até agora Eu coloco ela Em último Tipo pra mim Freezing Primeiro Obviamente Lembrando Que tudo que eu falo Aqui é apenas Baseado no meu Gosto pessoal A minha opinião Sobre o que Eu gosto de ouvir música Freezing primeiro Manequen segundo Venom em terceiro Tá bom? Até a próxima gente Obrigado pela companhia E eu fui Tchau, tchau